Então assim, só mantendo o mesmo raciocínio, o pessoal hoje está tendo que ter uma força para acreditar que sim, a criptomoeda vai ser algo como foi a revolução de outros tipos de moedas, como a gente acabou de falar, do cheque, do cartão e de transferência eletrônica. Então assim, é uma evolução, como você disse mesmo, é uma evolução, a galera só tem que acreditar. E precisa do canal que faça a educação digital para essa galera, porque realmente, para o cara partir para a criptomoeda sem dar uma consultada antes, certamente ele vai perder dinheiro. Até o cara que já sabe alguma coisa, acaba botando dinheiro em uma carteira, dá um CTRL-C na CID, salva no desktop, no arquivo de texto, manda para o Google Drive, para o e-mail da mãe. Então muita gente perde criptomoeda com um conhecimento tão bobo que dá para aprender conteúdo gratuito que a gente tem aí em vários canais. E olha, Dani, aproveitando esse relato que você deu, deixa eu dar um relato aí que nessa semana ou na semana passada, se eu não me engano, ali no meu Discord, aconteceu dois membros lá falando que clicou em site errado e teve o metamask limpo, zerado. E foram duas pessoas, só clicou, se conectou, limpou. Aí alguns outros membros falaram que tem um site lá que você coloca sua metamask e aí define tudo que está conectada dentro da metamask para você desconectar, né? Porque a galera, ah, eu já uso tanto essa carteira, eu sei que eu fui roubado, mas eu queria manter a mesma conta e tal. Eu falei que esse cara, troca a conta, porque se você não descobrir que tem um site que está registrado com a sua atual e você vai continuar a usar essa, você foi roubada, mano, esquece essa, cria um novo e-mail, outra conta. A conexão com a metamask, ela é muito simples. Eu estou finalizando o desenvolvimento de um site de venda que o cara quer aceitar a metamask, vai ser simples, você vai clicar para pagar e você vai aceitar na metamask. Só que se você se distrair por um momento e só aceitar, o site tem total acesso à sua carteira. Pode. Ó, eu, por exemplo, galera, eu tenho um navegador aqui específico para metamask. Eu uso aqui o Google Chrome para fazer tudo, acessar meu e-mail, a página do YouTube e tal. E eu tenho um outro navegador que eu não navego nada. Se você tentar fazer login com ele em algum site, ele não tem, não está conectado em nada. É só metamask. Então, se eu correr o risco que nesse navegador clicar em alguma coisa que tentaria roubar meu metamask, eu nem tenho a extensão instalada aqui no Google Chrome. É no Mozilla. Então, eu só abro o Mozilla quando eu vou fazer alguma coisa com o metamask. É, não resolve todos os problemas, mas você diminui a chance. A grande vantagem de você usar MacD, né, porque o Mac e os aplicativos são feitos na teoria do sandbox. Cada aplicativo tem a sua caixinha de areia, como pode ser traduzido assim, literal. Então, não é para um aplicativo conversar com o outro. Então, por exemplo, você pegou um vírus no Firefox, no Mac, e esse vírus no Firefox... Vírus assim, né, para falar genericamente, porque, enfim, não vai afetar o seu Chrome, seu Safari, seu outro tipo de navegador, por causa desse tipo de proteção que tem, particularmente no Mac. Deixa eu fazer uma paradinha aqui para ler o Super Chats aqui, ó. Nosso amigo Labros mandou dezão aí. Olha aí, Labros. Salve, galera, passando para deixar, meu forte abraço aí para vocês. Aí o Rafael mandou os vinte, mas eu acho que ele esqueceu de escrever, e aí ele escreveu depois, ó. Tô esperando vocês para tomar um chopp aqui em Búzios. Ó, o Búzios é bacana pra caramba, hein? Você mora onde, né, Boipa? Você mora perto de onde? Então, cara, eu moro em dois lugares, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Florianópolis e... O Berna também, o Berna é aí, ó. É, a grande jogadora metropolitana lá de Porto Alegre também. Daí tem dois estúdios, tem esse estúdio aqui e o outro estúdio lá, que é uma réplica desse. A gente tá o tempo todo, vai lá e pra cá. Búzios é top demais. Eu mora aqui em Itajaí, Boipa. Boi, Itajaí é bacana. Tem o Beto Carreiro ali, bem pertinho. Isso. O Cauê Ramos mandou dezão aí, ó. Acham arriscado investir do zero para entrar no mercado de mineração no momento por conta do Ethereum 2.0? Ó, risco... Perguntinha cabulosa. Ó, é, mas assim, risco tem pra qualquer coisa. Eu tenho alguns amigos que são empresários. E assim, um tem uma lanchonete aqui na orla, uma lanchonete muito bacana, açaí, sanduíche natural, tal, não sei o quê. Funcionário, acho que tem uns 15 funcionários. Rapaz, é tão arriscado que na pandemia ele quebrou, fechou. E o negócio dele era bacana pra caramba. E ele manteve, ele tinha um capital, Boipa, pra manter o negócio dele por cinco meses. Pagando a folha, os encargos sociais, não sei o quê. Depois de cinco meses, aquele negócio de abre, não abre, vai aí, decreta municipal, fecha tudo, tal. O cara quebrou, não aguentou. A Tani facilita o seu gerenciamento de risco, reunindo todas as suas operações de trade em um único lugar. Link na descrição. Então, bicho, risco tem pra tudo. Risco tem no casamento, risco tem pra você montar um negócio, pra você montar uma rig. Agora, o mais importante é você tentar diminuir os riscos. E como é que você pode fazer isso? Tanto o conteúdo que a gente tem aqui, o Daniel, o Rafa, o Berna, mostrando quais são as melhores placas pra você comprar, como é que você tem que fazer a ligação, a alimentação elétrica. Então, esses riscos da máquina dar um defeito, da máquina pegar fogo, derreter o fio da sua casa, você já vai mitigar esse risco. Agora, existem os riscos que estão fora do nosso controle, que tem a ver com a cotação das criptomoedas. Aí, de fato, todos nós estamos sujeitos, inclusive quem compra criptomoeda, apostando que ela vai subir. Então, a grande discussão hoje em dia é... Será que vale a pena você iniciar a mineração ou continuar na mineração? Essa é a grande discussão hoje. Porque se você já tem algumas placas minerando, você já deve ter atingido alguma porcentagem do seu ROI. E com esse dinheiro em mão, que você atingiu a porcentagem, mais o valor das suas placas, se você quiser vender, ver se você vai conseguir atingir o ROI 100% ou até investir. Mas pra iniciar também, como o Danny falou, tem vários outros tipos de investimento que se você iniciar, você também não verá o seu ROI. E pode ser, ainda mais se você mexer com o cargo e problemas trabalhistas, cara. Aí você vai ter um ROI danado pra você atingir, se você abrir alguma coisa que tenha que contratar funcionários. Mas eu ainda acredito que consiga. O Rafa mesmo tá passando por uma situação... Desculpe, Bera. O Rafa mesmo tá passando por uma situação que é a questão do custo do ar-condicionado. Ah, o Bera também, né? Eu que tô passando, cara. Olha, a minha energia, por causa do ar-condicionado aqui no meu quarto, que, cara, essa semana tem que sair a minha mudança, cara. Não consigo mais ficar com o ar-condicionado 24 horas, não. Eu coloquei... Vou te falar que a minha energia tá sendo de 60% a 70% da minha mineração, cara. Não tô mais conseguindo. Tá valendo. A minha energia tá sendo 42% do rendimento da mineração e vou falar que era 15%. Então eu entrei com o ar-condicionado num ótimo momento. E como a pergunta aí do Cauê, o momento de entrar é de se analisar. Cabe tudo ao risco, existe, mas cabe a você uma análise. A que tempo você quer esse retorno do investimento? Porque há seis meses atrás a gente tinha 10 meses de retorno do investimento. Hoje tá em 30, 40 meses. Aí, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta pro Voê. Voê, pra você que é homem dos negócios. Ano passado, a gente montar uma rig, a rentabilidade tava em torno de 10% ao mês. Pagando energia. Você botava mais pra minerar e você tinha 10% de rentabilidade do dinheiro. Ou seja, você montou uma rig de 100 mil reais, todo mês caía 10 mil. E aí, ainda... Aí ficava aquele zum, zum no ouvido. Será que vale a pena? Esse negócio gasta mais energia do que ganha. Essa conversa fiada, ninguém não sabe fazer conta. E a gente ganha só 10% da mineração. Com o aumento da dificuldade, muita gente começou a minerar. Aí, a queda das criptomoedas, a rentabilidade foi caindo. Hoje, no meu caso aqui, eu pagando a minha energia, minha rentabilidade tá em torno de 3% ao mês. Era 10 ano passado, agora é 3% ao mês. Você que é homem do negócio, qual a outra aplicação que a gente poderia fazer que nos desse uma rentabilidade em torno de 3% ao mês? Cara, a rentabilidade interessante seria a poupança. A poupança, você ganha 3%. Só que é o ano, não é o mês. Eu tô de zoeira. Eu também vou fazer um epa, caramba. Chega o princípio. Eu tô da poupança. Não, é zoeira. Vamos lá. Deixa eu pegar um calmante ali. Calma aí. Existem, pra galera aqui, vamos trocar uma ideia sobre essa parte de negócios, de grana. Então, 3% ao mês é ainda uma boa rentabilidade. Tendo em vista que vai ver qual é o trader que ganha 3% ao mês. O cara tem que ser bom. Numa, como é que se diz? Numa constante, né? Numa consistência. É isso, numa constante. Qual é o trader que consegue fazer isso? Você vai ver, ah, eu ganho 10% ao dia. Você tem que fazer um balanço no mês inteiro. Não é, ah, eu ganhou 10% num dia, no outro dia perdeu 30%. Ah, que pena. O vídeo já tá acabando. Mas não fica triste não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente pra você. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou?